Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como aceitar pagamentos em Bitcoin na loja do Bix que vão diretamente para a sua carteira. Antes de qualquer coisa, quero te convidar para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal para vídeos de tutoriais, dicas e muito mais sobre o universo cripto. Nesse caso, eu estou na minha página de checkout e vou comprar esse par de sapatos. Adiciono o meu carrinho, coloco as minhas informações a seguir e aqui você pode ver que já aparece uma área na qual eu posso seguir o link para pagamento em Bitcoin. A partir daí, eu posso clicar nesse link, volto, clico em continuar e realizo o meu pedido. Aqui eu vou receber o número do pedido e o total da minha compra e vou colocar essas informações no meu link. Voltando do link da Blogconomics, eu vou colocar o meu e-mail, os valores e o número do pedido. Aqui eu vou colocar o valor, depois eu vou copiar o número do pedido e levar lá para a página da Blogconomics e clicar em pagar, nesse caso, no dólar canadense. O pagamento pode ser feito tanto através do QR Code como diretamente para essa carteira que está aqui. Mas como eu consigo fazer isso na minha loja? Vamos ver. Aqui na página inicial da Blogconomics, eu vou criar a minha conta em Get Started For Free, caso eu não tenha uma, e depois entrar em Merchants. Aqui você vai clicar na página de Payment Buttons e Links, onde você vai precisar adicionar algumas informações. Primeiramente, é a sua chave XPub, que a gente já fez um tutorial sobre como conseguir essa chave e eu vou colocar ele aqui num cardzinho nesse vídeo. Depois, caso seja pedido, o seu endereço da carteira e também uma tag para a identificação dessa sua loja. Vou clicar em Save Changes e depois ir para a página de produtos. Nesse momento, você vai precisar decidir se prefere ter um único link para todos os produtos da sua loja com o modo de doação ou um link para cada produto. Com o modo de doação, eu vou adicionar o nome da minha loja em nome do produto, porque é uma forma mais geral de identificar essa loja, não vai ser um único produto. Adicionar uma descrição com as instruções para pagamento. Então, eu posso colocar como a pessoa pode realizar esse pagamento em Bitcoin. Aí, você pode indicar, por exemplo, o que a pessoa deve adicionar, o número do pedido, dar alguma indicação de como é melhor ela realizar esse pagamento na sua loja, enfim. Depois, na página de informações do cliente, você pode adicionar as informações que você desejar e também pode customizar, que nem eu estou fazendo aqui. Nós não vamos mudar o código do produto, porque é um único link para todos os produtos. Aqui em preço, valor, a gente vai colocar um preço base, que pode ser, por exemplo, o valor do produto mais barato da sua loja. Não se esqueça também de alterar a moeda para qual preferir. Pode ser BRL, o nosso real, pode ser dólar canadense, dólar americano, enfim, o que você preferir. Depois, nós vamos selecionar o modo de doação, que é esse Donation Mode. A seguir, é opcional, você não precisa adicionar, mas você pode colocar um e-mail para completar esse pedido. Depois, nós vamos salvar, clicar em Generate URL, para a gente gerar esse link, copiar o link e voltar na nossa página Wix. Na sua loja, é importante adicionar a opção de pagamentos manuais. Com isso feito, você vai entrar nas ferramentas, na sua página inicial. Aqui, você coloca algumas informações para a pessoa realizar esse pagamento. Cola o link que a gente acabou de gerar na página da Bloconomics. E depois, mais alguma informação que você queira adicionar para o seu cliente. A seguir, clicar em Connect. E pronto, já posso aceitar pagamentos em Bitcoin na minha loja Wix. Agora, se você quiser um link personalizado para cada produto, você pode voltar nessa seção de Products, no nosso site da Bloconomics. Adicionar o nome do seu produto, então individualmente para cada produto. Se você tiver relógios, camisas, sapatos, você vai adicionar aqui, diferenciando cada um. No meu caso, eu coloquei sapatos. Depois, eu vou colocar a descrição desses sapatos, informando para essa pessoa a descrição do meu produto. E a seguir, adicionar as informações que você deseja desse cliente. Pode colocar nome, endereço e também customizar para, por exemplo, colocar em português ou alguma outra informação. Em produto, a gente vai realmente ter o número do produto. O preço do produto vai ser exatamente o preço dele. A moeda você deseleciona. Não vai precisar colocar o modo de doação. E o e-mail é opcional também. Clicamos em Save. Depois, geramos a URL. Copiamos o link e voltamos na página Wix. Na página Wix, nós vamos entrar, então, na parte de produtos. Selecionar o produto que nós adicionamos o pagamento. E colocar esse link copiado na descrição dele. A gente pode colocar também as instruções, como, por exemplo, pagar em Bitcoin, dois pontos e o link. E se você for na página do produto, terá essa opção ali na descrição. É bem simples, não tem mistério e muito fácil de resolver. Agora você já pode aceitar pagamentos em Bitcoin na sua loja do e-commerce Wix. Muito obrigada por nos acompanhar e até a próxima. E até a próxima.